Olá pessoal, estou aqui de volta para continuarmos o vídeo, a série da pintura nessas bandejas de papietagem. Então, vem comigo! Eu já tenho aqui no canal, para quem me acompanha, eu mostro como que eu faço essas bandejas. Aqui eu tenho mais prontas para serem pintadas e vou fazer mais uma pintura, porque eu amei esse formato, gente, é muito legal, fica muito show, sabe? E atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer uma pintura de girassol bem simples, bem fácil de fazer também, para você acompanhar e fazer também, tá? Eu já adiantei o passo, para quem ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu mostro como que eu faço a bandeja e faço as pinturas que eu já fiz. Que no caso é das hortências e das rosas. E agora será do girassol e depois eu vou fazendo mais. Já adiantei o passo, né, que eu já pintei, fiz essa nuance aqui de uma mistura. Gente, eu vou contar o segredo. A verdade, aqui eu aproveitei as sobras de tinta que tinha aqui, porque das pinturas que eu fiz, então sobrou um pouquinho de verde, um pouquinho de branco. Então eu usei, eu misturei tudo e pintei aqui essa bandeja, ficou assim, tá? Para fazer de fundo. Então vamos lá, vamos começar a fazer a pintura. Vou começar fazendo as folhas, usando o pincel chato, estou usando duas tonalidades de verde, que é esse verde aqui mais claro e esse aqui bem, bem escuro, tá? Vou começar fazendo algumas folhinhas e se precisar, depois eu vou fazendo mais. Hoje eu quero apresentar mais três canais daquele grupo que eu falei com vocês, é, Youtubes do Bem. Vou apresentar para vocês o canal da Alvartes, da minha amiga. Ela faz vários trabalhos, várias artes com reciclagem, com garrafas, com lata, faz de tudo. Muito legal. Para quem não conhece, entra lá. E com o pincel chato também menor um pouco e a tinta marrom, eu vou fazer alguns círculos aqui, olha. Agora eu vou começar a fazer o girassol, gente, bem fácil, olha, eu estou usando com o pincel chato mais fino. Eu estou usando o marrom e o amarelo. Eu vou indicar também o canal Atelier Elemona. Também, gente, é muito legal de reciclagem também, de artesanato, muitas peças legais, sabe? Muito show mesmo, eu sei que vocês vão gostar. Aí aqui, gente, eu vou fazer um também. Vou jogar para cima, assim, ó. Vou fazer as pétalas. Agora, com a tinta amarela, eu vou continuar preenchendo mais pétalas no girassol, né? Que é para dar volume. Agora eu estou usando apenas o amarelo, não estou usando o marrom junto. O marrom ficou por baixo para dar sombra. E também vou apresentar ao canal Aprenda Química e Física. Também, gente, muito show. É muito legal, muito interessante aí, para quem gosta de química, de física e até para quem não gosta, acaba gostando. Eu vou deixar aí o link dos canais aqui embaixo na descrição do vídeo. Você entra lá, visita, né, esses três canais. Veja, gente, como que é muito show e eu tenho certeza que você vai gostar e vai se inscrever. Agora, gente, eu vou fazer isso aqui, olha, já comecei a fazer o mesmo amarelo, só que eu clareiei ele com um pouco de branco. E vou fazer mais algumas pétalas, bem simples. Vou fazer isso em todas as pétalas. Eu estou fazendo primeiro das laterais e deixando do meio por último, porque aqui a do meio vai ficar por cima. Super facinho de fazer, né? O movimento é sempre o mesmo. Eu apenas mudei a cor. Aí eu vou fazer a mesma coisa, é lógico, nesse aqui que está fechadinho. Olha só, gente, que legal. Nesse aqui, gente, eu vou deixar um pouquinho do miolo aparecendo. Então, deixa eu passar por cima aqui. Porque eu tampei todo, eu não quero tampar todo. Aqui eu vou fazer a sépala. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Aqui. Agora, puxo um cabinho, né? Então, eu vou fazer mais algumas folhas. Olha como tá ficando, gente. Eu coloquei um pouquinho do marrom junto com o verde. Eu vou usar um pincel e com o marrom, mesmo o marrom e a tinta branca, eu vou circulando que nem eu fiz aqui, dando algumas batidinhas, deixando apenas o meio na cor mais escura. Vou fazer assim em todos os miolos. Agora que a peça está toda pintada, eu vou passar duas demãos de verniz acrílico. Prontinho, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia super fácil e fica muito linda, né? Mais uma flor aqui pra minha coleção. Me fala o que vocês acharam. Me fala o que vocês acharam. Se vocês não acharam bem fácil, é simples, não é? Então, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima pintura. Tchau!